Eu nunca vi um justo ser desamparado, nem um filho de Abraão ser envergonhado. Mas o povo do Senhor traz no seu peito um desejo de justiça, um grito preso. Será que é justo, ó Deus, ter o povo assim viver? Escravo humilhado, injustiçado a sofrer. A dor maior que existe dentro do meu coração. É que Deus não tem de viver nessa situação. Eu me pergunto se o Deus de Israel me merecer. Ou se das maravilhas do passado se esquecer. Da terra do Egito o Senhor não nos tirou. Pra um deserto que te padecer. Estende o teu martelo, ó juiz grande Deus. Esmaga a injustiça que assola o povo teu. Eu sei que tu és justo, o meu Deus nunca falhou. Tua justiça certa, justiça do Senhor. Estende o teu martelo, ó juiz grande Deus. Esmaga a injustiça que assola o povo teu. Eu sei que tu és justo, o meu Deus nunca falhou. Tua justiça certa, justiça do Senhor. Será que é justo, ó Deus, teu povo assim viver? Estrado humilhado, injustiça do assombrer. A dor maior que existe dentro do meu coração. É crer no Deus tão grande viver nessa situação. Eu me pergunto se o Deus de Israel envelheceu. Ou se das maravilhas do passado se esquecer. Na terra do Egito, o Senhor não nos tirou. Pra um deserto que te padecer. Estende o teu martelo, ó juiz grande Deus. Esmaga a injustiça que assola o povo teu. Eu sei que tu és justo, o meu Deus nunca falhou. Tua justiça certa, justiça do Senhor. Estende o teu martelo, ó juiz grande Deus. Esmaga a injustiça que assola o povo teu. Eu sei que tu és justo, o meu Deus nunca falhou. Tua justiça certa, justiça do Senhor. Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas em um nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia a todas as pessoas que estão entrando. E sim, claro, como essa canção ela fala Eu nunca vi um justo ser desamparado, nem sua descendência mendigal tão. E claro que isso vai se cumprir na nossa vida. Deus fará justiça na vida dos seus escolhidos. Pois a própria palavra do próprio Senhor Jesus diz Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clama de dia e de noite? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Não fará Deus justiça a nós que estamos buscando, clamando, pedindo a misericórdia para que Deus venha dar um basta a essa situação, a esse problema que vem assolando a nossa nação. Certamente Deus já está entrando em providência, já entrou em providência em favor de todos aqueles que nele creem, nele confiam, em nome de Jesus. Muito bom dia, Deus abençoe. Dona Aparecida, seu agamenón já está aqui. Deus abençoe a Dona Edna, em nome de Jesus. Dona Vilma, Deus abençoe. Muito bom dia, em nome de Jesus. Prepare seu café. Vamos entrar na presença de Deus, começar essa manhã, esse sábado abençoado, na presença de Deus, para que mais um dia Deus venha colocar os seus anjos para nos proteger, nos livrar. E certamente sim, hoje será um sábado abençoado, será um bom dia, em nome de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pro sol da manhã, bom dia pros homens da terra, bom dia, irmão ou irmã, bom dia pra quem não faz guerra, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a mão da natureza, bom dia ao Pai salvador, bom dia pra toda criança, pra toda pessoa que planta o amor. bom dia, 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 bom dia nós acordamos e acordamos na fé, na esperança, no amor em Deus, temos um dia bom, um dia abençoado, temos motivos para nos alegrar, porque sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir na nossa vida. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir na nossa vida. Deus não é Deus de engano, não. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é grandioso para fazer todas as coisas na nossa vida, e muito mais ainda além do que aquilo que nós pensamos, sonhamos ou imaginamos, porque os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos, muito maiores do que os nossos. Eu estou com um livro aberto aqui na Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 126, em nome de Jesus. Livro de Salmos, capítulo 126, porque às vezes as pessoas esquecem das maravilhas que Deus faz na sua vida. Nós temos esse defeito, o ser humano tem esse problema de esquecer o que Deus fez na sua vida. Eu sempre digo que nós não devemos a ninguém, a Deus, tudo o que nós devemos é a Deus, porque Ele é quem é o responsável pela nossa vida, por nos abençoar, dar vitórias, conquistas, dar cura, libertação. Isso tudo é mérito do Senhor Jesus. Mas, às vezes, as pessoas acabam se esquecendo. E quando que uma pessoa esquece? Como o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, a princípio, eles se alegravam, estavam felizes, porque estavam sendo libertos de mais de 400 anos de escravidão. Mais de 400 anos, o povo de Israel ficava amassando barro com palha para fazer tijolos, para reconstruir ou fazer grandes construções no Egito para o faraó. E por anos foram escravizados, foram humilhados, foram chicoteados. Muitos morreram até mesmo nesse tempo. Mas aqueles que confiaram em Deus, Deus enviou o libertador, Moisés. Moisés vai até o Egito e liberta aquele povo daquela escravidão, claro, através do poder de Deus, da palavra de Deus, que tinha que se cumprir. Então, o povo, eles ficavam felizes, ou estavam felizes naquele momento, porque se sentiam livres. Mas, por pouco tempo, o povo esteve feliz. Porque, de repente, eles olham para trás e o faraó vem com os soldados para ali matar todos eles. Então, o povo de Israel, eles começam a entrar em desespero. começam a entrar em um grande desespero e muitos até blasfemarem. Então, Moisés, eles esqueceram que Deus havia tirado eles do Egito. Porém, diante daquela dificuldade, daquela diversidade, daquela guerra que estava para começar, eles esqueceram da grandeza de Deus. e se desesperaram e foram até contra Moisés. Pois é, Moisés, agora você nos tirou do Egito? Você nos tirou da escravidão para nós morrermos aqui agora? E agora? Então, Moisés clama a Deus e Deus fala, Moisés, por que clamas a mim? Estende o teu cajado, ergue as tuas mãos e o mar vai se abrir. E o povo passará seco. Então, Moisés faz como Deus manda. E o mar se abre e o povo passa seco pelo mar vermelho. E quando do outro lado chega, o mar se fecha e ali todos os soldados, todos os soldados de faraó são mortos pelas águas. E, novamente, o povo de Israel, a Bíblia fala que quando eles passaram do outro lado, eles cantavam, tocavam instrumentos e dançavam, se alegravam. Novamente, veio a vitória, o povo de Israel novamente começa a se alegrar. Porém, eles estavam no deserto e começaram a caminhar novamente, caminhar no deserto. E, de repente, veio a sede. A sede. Então, começaram a discutir entre eles. Poxa, e agora? Estamos com sede. Cadê a água? Será que nós vamos morrer de sede no deserto? Melhor teria sido ficar lá no Egito. Novamente, o povo esquece das maravilhas que Deus havia feito na vida deles. Que Deus foi lá, libertou eles do Egito, livrou eles de frente ao mar vermelho, passaram o mar vermelho a seco. E agora, mais uma vez, eles esquecem desses prodígios, dessas maravilhas, desse milagre na vida deles. Então, Moisés novamente clama a Deus. E Deus fala, toca na rocha com a vara. E Moisés toca. E ali a pedra jorra água. E todo o povo mata a sede. Toma suas águas, os seus animais, novamente o povo se alegra. Novamente o povo se alegra. Veja como o ser humano, diante das adversidades, ele tem certas suportes, ele tem certas atitudes, dependendo da adversidade. Então, agora, novamente o povo se alegra. Já mataram a sede, já os animais todos já estão saciados, começa novamente a caminhada no deserto, rumo até a promedida qual Deus havia prometido a Moisés, sim, ao povo de Israel. Porém, agora vem mais uma dificuldade, que é a fome. Novamente, o povo, quando começa a sentir a fome, quando começa a ver as crianças chorarem, quando começa a ver os animais já de passo mais lento, por causa da falta do alimento, então, novamente começam as brigas, novamente começa a guerra entre o próprio povo. Novamente, o povo vai até a Moisés e fala, poxa, Moisés, se nós soubéssemos disso, nós teríamos ficado lá. Lá nós éramos escravos, nós éramos escravos, lá, pelo menos, acabava o dia, nós tínhamos que comer e tínhamos como descansar. E agora, aqui no deserto, é uma mercê. Veja como o povo tem a mente muito oculta para lembrar as bênçãos, os prodígios de Deus. Então, Deus faz chover o maná e o povo se alimenta. E se nós formos continuar, eu vou continuar relatando a trajetória do povo de Israel até a terra prometida, vai ver que sempre o povo ele só lembrava de Deus nas horas boas, nas horas ruins, eles preferiam estar na escravidão, preferiam estar sofrendo do que estar confiando em Deus. E hoje não é diferente. Hoje, muitas pessoas, diante da diversidade, diante do problema, ela não se lembra mais de Deus, ela esquece do que Deus fez na vida dela, muitos abandonam a fé, muitos esquecem, rejeitam, fingem que nunca estiveram na presença de Deus. Mas, muitos de nós, quando nós conhecemos, ou melhor, quando o Senhor nos resgatou, nós vivíamos como o povo no Egito, vivíamos aprisionado por um problema, por um vício, por uma maldição, por uma doença, talvez, e quando Deus tocou na nossa vida, nos libertou, nos curou, a gente imaginava que estava sonhando e muitos diziam, é muito bom para ser verdade, porque durante anos eu lutei contra esse problema, durante anos eu lutei contra essa situação e agora Deus veio, muitos falam, foi como colocar a mão e tirar esse problema da minha vida. E as pessoas ficam como que estavam sonhando, parece um sonho, parece que aquilo uma hora vai acordar e vai ver que não era verdade. Assim o povo de Israel também estava. O problema é que Jesus disse, no mundo tereis aflição. Então, Deus, Ele já nos libertou, Deus já nos resgatou, então nós já sabemos que Ele é poderoso para transformar a nossa vida. Nós já sabemos que Ele é poderoso é para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos. E mesmo assim, muitas pessoas quando veem a dificuldade fazem da mesma forma que o povo de Israel. Cadê o Deus? Aonde está esse Deus? Por que não me ouve? Por que não haja a minha vida? Aqui no livro de Salmo, capítulo 126, o título diz assim, Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. Deus vai ser tão glorificado nessa nação quando tudo isso acabar, quando essa pandemia acabar, quando esses problemas acabarem, muitas pessoas irão louvar a Deus, muitas pessoas irão glorificar a Deus. porém, é necessário saber que virão outros problemas, virão outras situações e em todas elas Deus nos dará o livramento, Deus colocar sobre nós a sua proteção, como fez com o povo de Israel. E diz assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram de Sião estavam como os que sonham. Veja o que eu falei, quando a pessoa conquista algo que parecia ser impossível, a pessoa tem medo de que aquilo que está vivendo naquele momento seja um sonho, não seja real, porque está muito bom demais para ser verdade. e tem pessoas que elas chegam a ser tão incrédulas que elas duvidam da existência de Deus e dizem, olha, se prepara porque está muito bom para ser verdade, pode ser que venha a coisa pior. Essa é a pessoa que é totalmente incrédula a respeito das coisas de Deus. E aqui o povo estava alegre, o povo dizia um para o outro, olha, parece que nós estamos sonhando, olha, isso parece um sonho que está bom demais para ser verdade. E acredito que muitos pediam, olha, me belice para ver se eu estou acordado mesmo, porque 400 anos sendo escravizados, 400 anos sofrendo nas mãos do faraó e agora estamos em liberdade, estamos vivendo como quem sonha, quer dizer, estamos vivendo um sonho e todos nós buscamos esse sonho, todos nós buscamos, poxa, parece um sonho tudo isso que nós conquistamos, essa cura, esse milagre, olha, parece um sonho ver a família na presença de Deus, parece um sonho ver o meu lar abençoado, parece um sonho conquistar isso, conquistar aquilo, mas isso acontece quando nós obedecemos e confiamos em Deus. Nós mesmo iremos entender por quê? Por que o povo diz que parecia que eles estavam sonhando? Porque eles sabiam que era impossível, humanamente falando, era impossível alguém escapar das mãos do faraó, era impossível largar de ser escravo, era impossível, então só mesmo um milagre, só mesmo um Deus tão grande, um Deus tão zeloso para libertar aquele povo da escravidão. Por isso que eles diziam, olha, parece um sonho, é como pessoas que eu já atendi, pessoas que estavam vítimas de um câncer, vítimas de um vírus do HIV, e falaram, olha, pastor, eu comecei a frequentar a igreja, fiz a campanha, e Deus me abençoou, e fiz conforme o Senhor falava, fiz os exames, pastor, olha, parece um sonho, está aqui, pastor, eu não tenho mais nada, eu estou curado, eu não tenho mais nada, parece que eu estou sonhando. Eu lembro uma vez que eu estava em Cascavel, lá no Paraná, fazendo uma reunião, pela manhã, era numa terça-feira de manhã, e tinha cerca de umas, acredito eu, umas 80 pessoas nessa reunião, de repente, chegue uma senhora, uma senhora desesperada, gritando, e ela me abraça e diz, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu não quero morrer. E eu estava ali, tão voltado para a reunião, que eu acabei, eu dei um grito com ela, e falei, minha senhora, pelo amor de Deus, vai sentar, se a senhora não quiser sentar, então vai embora. E eu nem parei para ouvir ela, agir dessa forma, agir dessa forma para não perder o raciocínio da reunião que eu estava tendo ali, e aquela mulher saiu, fora da fora, não ficou na reunião e saiu, saiu, e eu esqueci, esqueci totalmente, e passou um tempo, acredito eu, que 15 ou 20 dias, eu estou em uma reunião novamente, aquela mulher entra novamente, e quando ela entra e grita na porta da igreja, e cai de joelhos, eu pensei comigo, de novo essa mulher, e ela falou, o Senhor é de Deus. Aquele dia, eu vim aqui, o Senhor, eu abracei o Senhor, e o Senhor até brigou comigo, porque eu interrompi a reunião, e ela contou o testemunho dela, falou, pastor, olha, eu fui desenganada com o vírus do HIV, e fui descobrir naquele dia, exato dia, que eu vim aqui, eu vim no hospital visitar o marido, o marido dela, era caminhoneiro, e tinha contraído, e o médico chamou a família que ele ia morrer, e ele relatou para ela, que era para ela fazer o exame, que provavelmente ela também estava com o vírus do HIV, e ela fez o exame exatamente naquele dia, constatou que ela também tinha o vírus do HIV, e ela estava desesperada, entrou desesperada na igreja, desesperada, porque o médico disse, olha, e ela já estava enterrando o marido dela, então, ela sabia, e ela volta de novo e fala, olha, pastor, depois daquele dia, quando o Senhor gritou comigo, eu senti como se eu tivesse levado um choque tão grande, que eu não entendia mais nada, eu saí dali, fui para casa, fui para casa desnoteada, cheguei em casa, e fiquei ali sem saber fazer, cerca de três dias andava desnoteada, de repente, dentro de mim, algo dizia, faça o exame de novo, faça o exame de novo, faça o exame de novo, e ela foi, fez novamente os exames, e aí constatou que já não tinha mais o vírus do HIV, ela falou, pastor, eu não vim antes, porque eu pedi para fazer outro exame, os médicos pediram outro exame, e ela falou, pastor, parece que eu estou sonhando, porque eu estava vivendo um pesadelo, eu estava vendo a morte batendo na minha porta, e de repente, eu vejo a minha vida sendo transformada, e essa mulher nunca, nunca tinha ido em uma igreja, e ela entrou ali por acaso, entrou ali, viu uma porta aberta, entrou, foi ali que Deus abençoou ela, Deus abençoou ela, Deus abençoou aquela mulher, e ela estava como, estava como quem sonha, e eu, até hoje, eu lembro, eu lembro desse testemunho, e eu fico pensando, olha como que Deus age na vida das pessoas, né, olha como que Deus, eu não orei por ela, não, ela simplesmente, ela veio, me abraçou, e eu até fiquei bravo com ela, porque ela estava no meio de uma reunião, e ela, aquele abraço, aquela atitude que ela tomou, mudou a vida dela, mudou a vida dela, mesmo ela não conhecendo a palavra de Deus, ela estava vivendo como quem sonha, e todos nós, já passamos por isso, todos nós já passamos por isso, todos nós já passamos por isso, então, você também já foi curado, você também já foi liberto, abençoado, você também já recebeu um milagre, você fala, poxa, mas parece que eu estou sonhando, parece um sonho que eu estou vivendo agora, então, o que acontece, é, muitas das vezes, a pessoa, só que ela esquece, aí os problemas voltam, porque virão outros problemas, então eles irão, e a pessoa, por não buscar, e não confiar em Deus, ela acaba esquecendo daquela maravilha, daquela libertação, daquele milagre que Deus fez, e diz assim, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, olha, as pessoas vão dizer, olha, Deus fez grandes coisas a essa nação, Deus fez grandes coisas a essa mulher, Deus fez grandes coisas a esse homem, Deus fez maravilhas na vida desse povo, esse povo que chama pelo Deus, que chama pelo Senhor dos exércitos, esse povo que tem clamado, esse povo que tem buscado, esse povo que tem confiado em Deus, eles são os causadores de Deus trazer a misericórdia para essa terra, de Deus trazer a misericórdia a essa nação, nós somos responsáveis, nós somos responsáveis quando nós confiamos, quando nós acreditamos, às vezes as nossas atitudes nem são com tanta fé, ou com tanta certeza, mas o que há em nós acaba atingindo aquelas pessoas de uma forma tão especial que elas são abençoadas pela nossa vida, e é o que está acontecendo nos dias de hoje, Deus está olhando para o seu povo, Deus está olhando para a sua vida, e as pessoas irão olhar para você, as pessoas irão olhar para a tua vida, as pessoas vão olhar para a sua casa, vão olhar para a sua família e vão dizer, olha, Deus fez grandes coisas na vida desse homem, quando você passar pela rua, quando as pessoas te avistarem de longe, uma vai comentar com a outra, olha, você viu o que Deus fez na vida da dona Maria, você viu o que Deus fez lá na vida daquele homem, olha o que Deus fez na vida desse, olha quem eles eram, estava doente, enfermo, desenganado pela medicina, olha, estava vivendo um pesadelo, e agora estão vivendo um sonho, tiveram um milagre, uma benção muito grande, é isso que nós buscamos e confiamos em Deus, que as pessoas irão dizer, grandes coisas fez o Senhor na vida desse povo, porque humanamente falando, é impossível sair de uma situação sem o auxílio de Deus, e diz assim, versículo 4, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, veja aqui, novamente, esse pede o que? Senhor, faz-nos regressar de novo, nos livra de novo, nos liberta de novo, então, como Deus já nos libertou, já nos livrou, várias vezes, nesse tempo que nós temos tido em comunhão com Deus, esse tempo que nós temos caminhado com Deus, várias vezes, várias vezes, Deus nos abençoou, Deus nos livrou, será que Deus não nos livrará agora de mais um problema? Será que Deus não vai nos abençoar? Será que Deus não vai derramar sua misericórdia mais uma vez diante dessa situação a qual nós vemos estar passando nesse momento? Claro que sim, claro que sim, porém, muitas pessoas acabam desistindo, desanimando, pessoas acabam entristecendo o seu coração, e achando que Deus não pode mais agir na vida dela, achando que Deus não vai tocar na vida dela mais uma vez, ah, mas eu já fui abençoado, Deus, o mesmo Deus que te tirou do Egito, tirou do mundo, tirou da doença, tirou do vício, tirou dessa praga maldita, esse mesmo Deus vai tirar você dessa situação agora, vai tirar você dessa situação, mas é preciso você é preciso você crer nesse Deus, é preciso você crer nesse Deus, então diz assim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, fazem-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, os que semeiam em lágrimas cegarão como alegria, olha a semente, lembra que eu falei ontem da semente? Você semeia de manhã e você semeia de tarde, o que semeia de manhã não cruze os braços e diga já está bom, semeia novamente a tarde porque você não sabe qual semente vai produzir frutos, se foi a que você semeou de manhã ou se foi a que você semeou à tarde ou ambas vão dar frutos juntos, essa semente que nós estamos falando é a nossa oração, é a nossa perseverança, é a nossa confiança, é a nossa retidão, a nossa fidelidade diante de Deus, essa é a semente que Deus quer que nós venhamos plantar a todo momento, de manhã à tarde à noite, a semente da fé, a semente da esperança, essa é a semente que nos faz colher os frutos, a recompensa da promessa de Deus, ele diz assim, aquele que levava, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes, olha, quantas vezes, quantas vezes eu e você, quantas vezes você tem semeado o chão com lágrimas, quantas vezes você tem orado ali, lançado a sua semente, a sua certeza, quantas vezes você tem chorado diante desse Deus tão grande, quantas vezes você tem buscado a Deus, quantas vezes você tem jejuado, levantado nas madrugadas, com muitas dores, com muito sofrimento, aqui diz aqui, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus feixes, que maravilha, né? Sem dúvida, aquele que tem sofrido, tem padecido, tem se angustiado, mas tem permanecido na presença de Deus, não tem duvidado, esse vai voltar com alegria, sem dúvida, vai voltar com seus feixes, com seus molhos, quer dizer, com as suas bênçãos. Feixe, você sabe o que é, né? Você já buscou lenha? Já buscou lenha no mato? Já buscou lenha? O que você faz? Quando a pessoa vai buscar uma lenha, ela leva uma corda junto, leva uma cordinha junto, estende no chão, corta as lenhas e vai fazendo o feixezinho. E quando enche, a princípio, é doloroso, é cansativo, mas depois ela chega lá, coloca do lado do fogãozinho a lenha lá e bota a lenha para queimar e ali faz o seu alimento, se aquece diante daquele forno. Eu não lembro. É o feixe. Os feixes, nós estamos, hoje, derramando lágrimas, semeando a nossa semente da oração, da fé, da perseverança, mas os nossos feixes estão sendo preparados. Esses feixes de cura, libertação, prosperidade, transformação, são os feixes que nós vamos voltar trazendo. E as pessoas vão olhar e vão dizer, olha, grandes coisas Deus fez na vida desse povo, grandes coisas Deus fez na vida desse homem. É necessário que nós, sempre quando passarmos por lutas, por problemas, é lembrar que todos aqueles que andaram com Deus, andaram no caminho de Deus, também passaram por dificuldades. E todos eles tiveram grandes vitórias, todos eles tiveram grandes conquistas, todos eles estão com o nome escrito aqui porque foram vencedores. São vencedores porque viveram pela fé. E não será diferente. A Bíblia diz que Deus fará um memorial. Nós também teremos o nosso nome nesse memorial pelos nossos feitos, pelas nossas atitudes, pela nossa perseverança, pela nossa redidão, pela nossa confiança, pela nossa certeza de que em todos os problemas que nós passarmos, Deus irá nos livrar. Deus irá nos libertar. Deus irá transformar a nossa casa, a nossa vida, e certamente o melhor está por vir, o melhor está por vir, que é a nossa salvação, que é a nossa vida eterna. Hoje nós vivemos num mundo de aflição. Jesus disse, num mundo de aflição. Mas é necessário que nós permanecemos, é necessário que nós andamos juntos na fé, confiando em Deus, porque tudo que nós vemos hoje, tudo que você vê e você ouve, você vê a respeito de terremotos, você vê a respeito de maremotos, você vê as pestes, você vê essas epidemias, pandemias, tudo isso, o Senhor já nos alertava no livro de Apocalipse que isso ia acontecer. Seria os sinais, os sinais dos últimos tempos. Isso seria anunciando que, olha, é momento de você guardar o coração, guardar o seu pensamento, porque Jesus se aproxima. Jesus está se aproximando para buscar o seu povo. Assim como Deus enviou Moisés para tirar das mãos de faraó, o Senhor Jesus também veio ao mundo para nos tirar de uma vez por todas das garras de Satanás. E ele diz que não haverá choro e nem dor. Ele diz que as lágrimas, todas as lágrimas serão secadas. Deus diz enxugarei as tuas lágrimas. Quer dizer, não haverá mais lembrança de dores, não haverá mais lembrança de sofrimento. Então, será que isso vai se cumprir na nossa vida? estaremos como quem sonha. Poxa, vivemos uma vida de tanta tripulação e agora Deus trouxe para nós a vida eterna, trouxe para nós a paz eterna, a alegria, a vida, a saúde. Isso vai se cumprir na nossa vida. Porém, enquanto o Senhor Jesus não vier buscar a sua igreja, nós vamos passar por lutas, vamos passar por aflições. Mas lembra, cada dia, um dia de cada vez, vamos vencer hoje. Vamos vencer hoje esse problema. Ah, mas amanhã não se preocupe com amanhã. Não se preocupe com amanhã. Pessoas que estão vivendo essa pandemia, elas estão preocupadas com o que eu vou fazer daqui a um mês, o que eu vou fazer daqui a 30 dias antes de começar essa pandemia. Veja aqui, o povo levava uma vida normal. Se nós olharmos na Bíblia, o povo, quando Deus chama Noé, quando Deus chama Noé e fala, construa uma arca e coloca a sua família dentro e coloca uma espécie de cada animais, um casal de espécies de cada animais. E Noé obedeceu a voz de Deus e começou a construir, as pessoas chamavam de loucos. Por quê? Porque as pessoas viviam como nós estávamos vivendo antes dessa pandemia. O povo festava, o povo casava, o povo separava, o povo se prostituía, o povo fazia de tudo. E Noé continuava ali firme no propósito com Deus. Noé não se deixou se corromper com as coisas do mundo. E quando a arca estava pronta, então começa o dilúvio, começa a descer as águas. As águas desciam tanto dos céus como vinham debaixo da terra. Encheu-se a terra e todos aqueles habitantes vieram a morrer. Só restou quem? Noé, sua família e os animais que Deus havia ali mandado ele guardar na arca. No tempo de Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. Aquele povo de Sodoma e Gomorra vivia como os tempos que nós vivíamos antes dessa pandemia. Vivia uma vida que tinha os seus afazeres, seus trabalhos, tinha as suas festas, tinha as suas orgias, tinha as suas maldades, matavam, roubavam e todo tipo de atrocidade, Sodoma e Gomorra faziam. E de repente Deus vem e destrói aquela cidade. Veja que nós estamos vivendo hoje a mesma situação. Se nós paramos, quem imaginaria que um dia nós iríamos passar por isso? De parar tudo. Parou. agora está começando a querer engrenar para querer funcionar as coisas, mas ainda não sei. Temos que esperar em Deus para não ficar ansiosos. Mas tudo isso é só mostrar que a Bíblia é verdadeira. A Bíblia não é do pastor. A Bíblia não é da igreja A, B ou C, não. Os milagres, os prodígios, tudo que a Bíblia relata é para se cumprir na nossa vida. E quando se nós olharmos todas as pessoas, todas as pessoas, todas as pessoas que colocaram a sua vida na dependência de Deus, todas elas, todas elas tiveram vitórias. Todas elas tiveram grandes vitórias. A maior de todas a do Senhor Jesus. A maior de todas. O Senhor Jesus veio ao mundo, curou, libertou, purificou leprosos, passou pelo pior momento na cruz do Calvário, mas venceu a morte. Ao terceiro dia ressuscitou. Então, certamente, a vitória é na vida daqueles que têm depositado a sua confiança na mão desse Deus tão poderoso. Vamos falar com Deus? Prepare-se seu café, prepare-se em nome de Jesus. Minha turma acordou cedo, mas está aqui, roncando já. Acordaram cedo. Estão do lado do outro. Vou virar a câmera para lá para vocês verem. Então, prepare aí seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa, o seu café, a sua mesa. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, nesse sábado, essa manhã, meu Deus, adençoada, que mais um dia o Senhor nos permite entrar na Tua presença. Graças, eu te dou, meu Deus, porque mesmo sendo falho, sendo pecador, o Senhor, meu Deus, nos ama. O Senhor nos ama de uma tal maneira, meu Pai, que deu seu único Filho na Cruz do Calvário. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que nesse momento o Senhor possa visitar essa pessoa, meu Pai, que acompanha junto conosco essa oração, essa palavra. Talvez hoje, meu Pai, essa pessoa esteja vivendo um pesadelo por causa das adversidades, por causa dos problemas, por causa da notícia que ela recebeu, um diagnóstico, meu Deus, que chegou às suas mãos pelos médicos, dizendo a ela que não tem cura, que não tem saída. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor livrou o povo de Israel do Egito, e eles estavam como quem sonha, meu Pai. Assim também será na vida deste homem, dessa mulher. O que o Senhor fará na vida, meu Pai, dessas pessoas, meu Deus, será tão grande que ela vai achar que está sonhando, meu Pai. E as pessoas à sua volta, amigos, parentes, familiares, irão dizer, olha, grandes coisas Deus fez na vida deste homem, grandes coisas Deus fez na vida dessa mulher. Meu Deus, nós seremos testemunhas das Tuas maravilhas, da Tua grandeza, mas nesse momento, meu Pai, eu te peço, envia um socorro, meu Pai. Envia, meu Deus, um socorro, envia, meu Deus, um anjo para livrar e proteger essa pessoa, para que o seu coração não venha desfalecer. Meu Deus, para que ela não venha desanimar. Senhor, envia socorro a essa criatura que se sente doente, enferma, desenganado pela medicina, meu Deus, depressiva, talvez, meu Pai, pensando até mesmo em dar cabo da sua própria vida, porque grande tem sido a sua aflição, grande tem sido a sua tormenta e Satanás vem trabalhando na mente dessa pessoa, no coração dessa pessoa, para que ela venha esquecer, meu Pai, da Tua grandeza, do Teu poder. Então age, meu Deus, eu te peço, nesse momento e toca na vida dessa criatura, remova, Senhor, esse câncer, remova esse tumor, remova essas dores que essa pessoa sente, essa dor de cabeça, essa pessoa que sofre com artrite, artrose, essa pessoa que tem problemas no coração, essa pessoa que sofre, meu Deus, com reumatismo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, arranca, meu Pai, arranca essa essa enfermidade, essa infecção, meu Deus, que vem matando essa pessoa, arranca essa praga maldita, se porventura, meu Pai. Essa pessoa ora nesse momento e a dor que ela sente é de ver o filho nos vícios, nas drogas, ver o seu casamento se destruindo, meu Pai. Então estende as Tuas mãos poderosas, restaura essa casa, restaura, Senhor, esse casamento, Senhor, venha suprir a necessidade do Teu povo. Abre portas, meu Pai, abre portas que estão fechadas nesse momento, meu Pai, tantas portas se fecharam para o Teu povo, mas o Senhor, meu Pai, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Juiz, aquele que julga todas as causas. Então julga, meu Deus, a causa do Teu povo, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, visita nos hospitais, visita, meu Deus, nas OTIs, CTIs, aonde estiver, meu Deus, uma pessoa nesse momento num leito de dor, meu Pai, vivendo por aparelhos, por medicamentos fortes, meu Deus, toca com as Tuas mãos poderosas e cura, liberta essa criatura, visita, meu Deus, nos presídios, nas penitenciárias, nas delegacias, meu Pai, visita o encarcerado, visita essa criatura, toca no coração, na mente e faça com que ela venha a ser regenerada, meu Deus, faça com que ela olhe e lembre-se do Senhor, que o Senhor é quem transforma, o Senhor é quem muda, meu Pai, a vida daqueles que buscam e confiam no Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, consagra, meu Pai, consagra, abençoa esse dia, nós consagramos o dia de hoje ao Senhor, nós apresentamos esse dia, meu Pai, nas Tuas mãos, porque nós reconhecemos, meu Pai, que não conseguimos e não podemos viver sem o Senhor, então esse dia nós consagramos ao Senhor, e que o dia de hoje, esse sábado, seja um sábado abençoado, um sábado de vitórias, de conquistas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, se alguém acompanhando essa oração, essa transmissão, estava doente, meu Pai, então que a partir de agora, ela passe como aqueles que sonhavam, porque essa doença é removida, essa dor é removida, e ela vai achar que está sonhando, ela vai dizer, parece um sonho, eu acordei com dores, eu acordei doente, eu acordei enferma, mas Deus me curou, sim, meu Deus, faça isso na vida dessa pessoa, faça ela sentir, meu Deus, a cura, a libertação, a transformação, e ela dirá também, parece um sonho, o que Deus fez na minha vida, sim, todos dirão grandes coisas, Deus fez na sua vida, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe o café da manhã do teu povo, abençoe essa mesa, meu Pai, que haja na mesa do teu povo, meu Deus, a prosperidade, a fartura, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que eles nunca venham pedir nada emprestado, mas venham ter a emprestar, meu Pai, pois eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, consagra todos os elementos que estão sob essa mesa, consagra, meu Deus, peças de roupas, fotografias, que pessoas colocam, meu Deus, representando seus familiares, e que esse dia seja um dia de vitória, um dia abençoado, um dia cheio de boas notícias, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, eu creio que Deus está tocando na sua vida poderosamente, eu estava orando e lembrei, a Dona Leila acho que não entrou aqui ainda, mas ela, eu até postei, ela gravou um vídeo, eu pedi para bater foto, você que toma café comigo, bata uma foto e manda para mim, pode mandar pelo mensageiro, pode mandar pelo whatsapp, faz que nem a Dona Leila fez, a Dona Leila, lá de Baiti, ela gravou, ela gravou um vídeo, e ela nos ama, vê que ela conhece todo mundo, ela lembrou de todo mundo, ela lembrou do Matheus, lembrou do Luquinha, lembrou da Luana, lembrou de nós, porque nós passamos mais de dois anos nessa cidade, foi uma cidade que a gente passou muito tempo, e ali fizemos muitas amizades, é a nossa forma de trabalho, e eu achei bacana, porque ela bateu, ela fez uma filmagem, mostrou a mesa dela ali, e dizendo que vai vir sim tomar um café com a gente aqui, e sim, nós estamos esperando, todas as pessoas, assim que acabar essa pandemia, acabar esses problemas, certamente nós vamos nos reunir, e vamos glorificar esse Deus, e vamos dizer, poxa, parece um sonho que tudo isso acabou, olha, saímos daquele pesadelo, daquela quarentena, daquela pandemia, hoje parece um sonho, e assim vai ser na nossa vida, porque quem confia em Deus, não é desamparado, quem confia em Deus, certamente terá a proteção, e a misericórdia de Deus, em nome de Jesus, então, você pode, seu Odisseu também, seu Odisseu mandou a foto deles, tomando café ali, seu Odisseu, com a esposa, a Maria, também não entrou aqui, mas eu vou mandar um abraço, para a Maria, a Maria ficou brava hoje, porque, eu falei com o seu Odisseu, e eu mandei um abraço, para ela, então, deixa eu ver quem está aqui, para me mandar um abraço, a todos vocês, e deixar o seu dia, e o seu sábado abençoado, hoje, cheio de vitórias, a Dona Edna, Deus abençoe a Dona Edna, em nome de Jesus, ela diz, bom dia, a paz, a paz Dona Edna, Dona Aparecida, bom dia Dona Aparecida, Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus, seu Agamenon, Deus abençoe seu Agamenon, Dona Elza, Dona Laura, lá de Grã-Pará também, Deus abençoe a Dona Laura, um abraço para o seu Adriano, um abraço para o menino, em nome de Jesus, a Daniela, Deus abençoe a Daniela, o Kelvin, a Bia, o Ler, Deus abençoe o trabalho de vocês, em nome de Jesus, e você pode estar aí, batendo a sua foto, e mandando para a gente, enviando para a gente aqui, e certamente, nós vamos colocar na nossa página da igreja, e muitas pessoas serão abençoadas, porque é o que está acontecendo, nessa transmissão, esse café da manhã, eu tenho buscado em Deus, e Deus me deu a certeza, que esse é o caminho, para levar a palavra de Deus, nesse momento, a qual nós não podemos, estar nas reuniões, então, usamos essas ferramentas, para abençoar a vida, de todas as pessoas, e certamente, você está sendo muito abençoado, em o nome do Senhor Jesus, tá bom? O seu Jair, também lá de Baiti, seu Jair entrou aqui, Deus abençoe seu Jair, Deus abençoe toda a família, em nome de Jesus, o povo de Baiti, é um povo abençoado, a dona Leonice, Deus abençoe a dona Leonice, eu estava agora mesmo falando, da dona Leila, eu estava agora mesmo falando, da dona Leila aqui, de Baiti, e olha, é muito bacana, é muito bom, a gente poder ver, o carinho que as pessoas têm pela gente, o carinho que a gente, porque às vezes as pessoas, vê o pastor, se empenha, o pastor está sempre ligando para as pessoas, conversando com as pessoas, procurando saber como que as pessoas estão, e muitas vezes a pessoa nem lembra do pastor, mas eu tenho visto isso na nossa vida, que constantemente, pessoas ligam, e aí pastor, como é que o senhor está? E aí pastor, como é que está a família? Pessoas que há anos nós passamos, faz mais de, nós passamos em 2012, 2013, para 2014 em Baiti, quantos anos, e assim mesmo, aquelas pessoas ainda continuam acompanhando a gente, é muito bom demais, é muito bom demais, então é muita alegria, a gente poder aqui pela internet, nos encontrar, a Daniela diz assim, saí de casa, a Bia estava com febre de 38, tomou injeção de tétano, o Leco acabou de mandar mensagem, a Bia está brincando, glória a Deus, glória a Deus, que benção, já está bem já, nome de Jesus, Deus abençoe a família, tá bom? E olha, todos os dias, nós vamos tomar esse café junto, sete horas da manhã, prepara sua mesa, prepara seu café, e vamos tomar café junto, porque todo dia, nós vamos nos alimentar da palavra de Deus, e uma oração, né, abençoada, para nos fortalecer, em nome de Jesus. Como eu declarei, o dia de hoje, será um dia de vitórias na sua vida, um dia de bênção, de conquista, e certamente muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem que nós ouvimos hoje, e se você puder, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas sejam abençoadas, o intuito aqui não é de pegar números de live, não, o intuito aqui é de ganhar almas, de levar a palavra de Deus, tanto é que se você notar, se você parar para analisar, estamos falando mais das coisas de Deus, com 100% do tempo, estamos falando do poder de Deus, e pouco temos falado até da igreja, muitas pessoas têm me chamado, falam, pastor, eu tenho visto o senhor fazendo live aí, que igreja o senhor está, onde o senhor está, nós queríamos saber, então, você vê por quê, porque o nosso intuito hoje, é estar pregando, levando, o poder de Deus a todas as pessoas que estão aflitas e desesperadas, quero já de mão, eu não posso esquecer, essa semana foi uma semana muito abençoada, para o nosso ministério, uma semana de muitas bênçãos, olha, Deus tem provido tanto na nossa vida, no nosso ministério, que tem pessoas que estão ofertando, ou dizem, manda, não sei, e muitas pessoas a gente conhece, porque manda, pastor, depois tem uma oferta, mandei meu dízimo, mas a semana, Deus tem abençoado tanto assim, que nós não sabemos, da onde vem, sabemos que é de Deus, alguém foi tocado por Deus, e acabou ajudando esse ministério, ajudando a obra de Deus, que hoje está sendo realizada aqui, em Ascurra, e eu fiquei feliz, e eu falei, poxa, mas as pessoas estão ajudando, as pessoas estão mandando as suas ofertas, mandando os seus dízimos, e não estão falando quem que é, não estão dizendo da onde que é, porque normalmente a gente acompanha as pessoas, que eu sempre digo, que a gente coloca ali, a pessoa manda, ó pastor, então eu coloco o nome dela lá no livro, a gente está orando, muitas pessoas, talvez pessoas que nem me sigam, estão acompanhando essa transmissão, e estão ali fazendo os seus atos, e eu tenho pedido muito pouco a respeito de oferta, porque eu sei que esse momento, é o momento de nós fortalecermos o povo, a gente sabe a necessidade que a obra passa, a gente sabe tudo isso, mas Deus tem sido tão bom, a conversa, o papo, que a gente tem levado nesses dias, tem sido tão abençoado, que nós acabamos esquecendo de falar a respeito da obra de Deus, e mesmo assim, Deus não tem se esquecido, mesmo eu, eu não estando aqui pedindo oferta, não estou pedindo, Deus tem abençoado, Deus tem tocado no coração das pessoas, e as pessoas têm semeado as suas ofertas, eu estava dizendo ontem, olha, como que Deus é maravilhoso, como que Deus é maravilhoso, pessoas estão entrando e depositando suas ofertas, abençoando esse trabalho, dando condições, mesmo nesse tempo difícil, Deus está abençoando, e olha, isso me mostra, mais uma vez, que a nossa dependência, ela é de Deus, porque essa pessoa, certamente, foi abençoada através da transmissão, foi abençoada através da nossa vida, então essa pessoa se sentiu grata, essas pessoas, porque foram mais de uma pessoa essa semana, foi grata, e aquela pessoa que preferiu, não, eu vou fazer a minha parte, mas eu não vou dizer, e claro que eu sempre gostaria que a pessoa falasse, a gente está orando mais e mais, essa pessoa está sendo abençoada mais ainda, mas graças a Deus, eu quero agradecer todas as pessoas, que tem semeado nesse ministério, eu quero agradecer de todo o meu coração, eu quero que a oração que eu tenho feito, que essas pessoas sejam ricamente abençoadas, e que elas possam colher, cem vezes mais, sobre tudo que tem plantado nesse ministério, é o que eu faço todos, todos os dias eu oro pelos dizimistas dessa obra, essas pessoas que estão comigo aí, desde o início, pessoas que quando, Deus me chamou para essa obra, pessoas abraçaram essa causa, estão junto com a gente até hoje, pessoas que tem, né, tem estado conosco aqui, como a dona Aparecida, seu Ademar, a dona Salve, o seu Denil, a sua família dele, se eu vou falar aqui, eu vou esquecer o nome de todos, então, são muitas pessoas, que tem, é, estado conosco, e para mim, é algo maravilhoso, porque só, só veio, é, me mostrar que o caminho é certo, o caminho é esse mesmo, porque, nós estamos aqui, levando a palavra de Deus, e, a preocupação maior, é ver as pessoas testemunhando, eu fico, falo, meu Deus, será que alguém hoje vai mandar uma mensagem, que foi curado, e, e Deus tem abençoado, e nisso, Deus vem suprindo também, a necessidade da obra, a necessidade da obra, nesse momento tão difícil, eu fico muito feliz, fico muito feliz, porque, Deus, ele não desampara, eu sempre digo, eu não sou melhor que ninguém, Deus, ele não faz, acepções de pessoas, Deus, ele vai suprir a sua necessidade, se você passa por alguma dificuldade, se você está passando por alguma, não tenha medo, Deus, ele vai te honrar, Deus vai te abençoar, porém, é necessário que nós, venhamos pegar o que nós aprendemos aqui, e colocar em prática, não ficar desesperado, não, 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 não adianta ficar ansioso, agora é o momento de nós, confiarmos em Deus, é o momento de nós, esperar em Deus, e ver, o livramento que Deus, dará a nós, e você vai estar, como quem sonha, eu acredito, que coisas grandes, Deus está fazendo na sua vida, e você vai dizer, poxa, pastor Lucas tinha razão, parece que eu estou sonhando, parece um sonho que Deus fez na minha vida, parece um sonho que Deus fez na minha vida, em nome de Jesus, o Rodrigo Magalhões entrou aqui, o Rodrigo Magalhões, está lá no Rio Grande do Sul, Deus abençoe, Rodrigo, Deus abençoe todo o povo aí do Sul, Dona Vilma, Deus abençoe Dona Vilma, bom dia, paz, em nome de Jesus, se eu esqueci de alguém, gente, me perdoa, tá, me perdoa, porque, eu sempre uso dois, três celulares aqui para ver, mas agora a minha equipe, é, dormiu, minha equipe, caiu no soma aqui do lado daqui, acordaram cedo, né, acordaram muito cedo hoje, não ventaram, eu até falei um pouquinho mais alto, porque eles estavam começando a roncar, e eu estou muito perto daqui, aí, não sei se você escuta o ronco, a Luana, ela ronca mesmo, tá bom, gente, que Deus abençoe a todos, muito bom dia, fique na paz, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Deus para coisas grandes, e você vai dizer, parece que eu estou sonhando, mas não é, é o poder de Deus na sua vida, olha, bate uma foto, bate uma foto do seu cafezinho, e manda para mim, faz como a Dona Leila fez, tá bom, e mais pessoas serão, ricamente abençoadas, em nome do Senhor Jesus, tá bom, em nome de Jesus, Deus abençoe, fique na paz, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, bom dia.